Live Mundial FMI 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 Então está ligado à numerologia cabalística e esta numerologia cabalística tem a ver com o nosso corpo, tem a ver com os números, ou seja, como no ocultismo clássico, a matemática oculta da humanidade. Então a numerologia que hoje em dia é tão alardeada é na verdade a matemática oculta, a matemática oculta que expressa os conhecimentos magísticos ocultos. Mas eu tenho que tomar cuidado para não ficar me aprofundando muito, senão vocês não entendem. O que é importante, gente, é assim, o tarot tem a ver com cores, tem a ver com números, ele tem a ver com cromoterapia, com cromodinâmica. Por que cromodinâmica? Porque nem tudo é terapia. De repente eu estou jogando o tarot ali para ver o que o meu filho anda fazendo, o que ele está fazendo, com quem ele anda se enturmando, se envolvendo. O tarot também pode ser fofoqueiro. Então, gente, vejo que nem todo mundo procura o tarot como tarot terapia ou tarot terapêutico. Nem todo mundo procura os números para adquirir autoconhecimento, para se conhecer mais, melhor. Muitas pessoas buscam para entender qual o procedimento do outro, qual a posturação do outro. Inclusive, um grande ocultista, que era o Cornelius Agrippa, ele utilizava muita numerologia para saber como era a personalidade das outras pessoas, das pessoas que eram simpáticas a ele e antipáticas também. E assim também, como Eliphas Levi e diversos outros ocultistas. Então, veja, a numerologia, o tarot e todas as ciências mânticas, elas nos possibilitam fazer o que? Entender muito mais sobre nós mesmos e sobre o mundo que nos cerca. Então, todas estas ferramentas mânticas tradicionais, seja tarot, numerologia, quirologia ou grafologia, um monte de logia, né gente? De estudo, mas vamos trocar um pouquinho desses estudos, porque tem as mancias. De repente, você não quer estudar coisa nenhuma. Você quer pegar a mão e já saber se essa pessoa vai ser a pessoa boa, indicada para você casar e ter três filhos, né? Então, você quer mais a queromancia, você quer a cartomancia, você quer as mancias, né? De repente, Elias, deixa esse negócio de logia um pouquinho para lá. É claro, gente, que o programa é muito rápido e eu vou brincando aqui também, né? Mas, ou seja, o que é importante é você entender que as diversas vertentes mânticas, elas funcionam para que nós possamos expandir mais a nossa consciência em relação a nós mesmos ou a algo que nos cerca. Então, de repente, eu tenho uma empresa. Será que essa empresa vai dar certo? Será que é o caminho certo? Será que eu estou aí? De repente, você pode jogar um opelê, você pode jogar, de repente, o rosário. Tem vários rosários, gente, que são jogados. Qualquer dia eu trago aqui, que o programa é muito rápido, né? Eu precisaria de um programa mais, ali, de uma hora e meia, pelo menos. Mas, ou seja, de repente, você joga ali o rosário e ele vai trazer várias informações. O café, o chá, não é só café, gente. O chá tem mancia, né? Pode ser vista. E os sinais? E os sinais aéreos, a aeromancia? A aeromancia tem a ver também com as tempestades, com as nuvens, com os ventos. O que será que quer nos dizer, quanto ao planeta, quanto ao Brasil, as tragédias que estão ocorrendo na Ásia, na China, as grandes cheias e também na Europa? O que será que isso tudo quer nos dizer? Pensem bem. Vamos utilizar um pouquinho desta mancia. De repente, temos a informação em nossa casa de que outros indivíduos humanos estão sofrendo com grandes cheias. Será que isso não quer nos dizer que temos que estar atentos com o que estamos fazendo aqui com o nosso país? Será que isso não quer dizer assim, olha, fique atento, você está no verão. Fique antenado com o que está acontecendo em seu país. Será que, de repente, a gente não anda queimando muita matinha? Não, gente? Será? Né? Pois é, gente. Bom, se você quiser marcar consulta comigo, anote o seu telefone. Estou atendendo online, gente. Estamos numa pandemia e online eu posso atender pessoas do mundo inteiro. Então, anote o telefone. 11-2831-0633, 2831-0633, também 974-73-7269, 974-73-7269 e WhatsApp 9-9747-8673. 9-9747-8673. E, é claro, você já tem o telefone da Vibe Mundial, já tem alguém na linha. Então, já vou atender quem está na linha, só o primeiro nome, tá bom, gente? E o local de onde vocês moram. Alô? Alô? Com quem falo? É, Maria. Maria de onde? É, Zona Sul, Jardim Ângela. Zona Sul. E qual a sua pergunta, minha amiga? Então, eu queria que você desse uma olhadinha para mim, se vai sair a minha pensão que eu estou aguardando desde 2016. Olha, minha amiga, sai sim, só que infelizmente está mostrando que demora um cadinho mais. Ai, meu Deus. Se eu fosse você, e outra coisa, tem demora aí, está demorando por conta do seguinte, você está precisando de uma limpeza espiritual, tá? Então, enquanto você não vai fazer mesmo, né? É, mas se quiser fazer, eu já passei meu telefone, tá bom? Eu vou te passar um banho aí para ver se abre logo seus caminhos, tá? Eu gostaria que você fizesse. Posso passar? Um banho baratinho. Pode. Tá? Olha, você vai pegar fumo, fumo em corda. Compra aquele fumo já picadinho, cortadinho, tá? Você vai fazer uns, põe lá dois litros de água no fogo, põe uma colher de sopa de fumo em corda. Daí você vai colocar também um pouquinho de arueira, a planta, a erva chamada arueira e a erva chamada abre caminho. Vai fazer o chá, ferveu, coa esse chá, vai tomar banho do pescoço para baixo, não vai lavar a cabeça não, pescoço para baixo, mentalizando dinheiro que abre seus caminhos, que vence dinheiro, que desenrole a vida. E você vai tomar esse banho durante nove dias seguidos, tem que ser seguido, aproveita que está na lua cheia, já vai tomando nove dias seguidos. Por que isso, amiga? Porque, na verdade, você sempre teve mediunidade, sua família toda tem mediunidade, inclusive de vez em quando você tem pressão de ver vulto, às vezes vê mesmo de verdade, às vezes vê umas estrelinhas. Estou falando a verdade? Então, precisa tirar, sabe o que é? Bom, na verdade, isso tem a ver com rolo de mediunidade mesmo que tem que ser aberto. Então, você vai tomar do pescoço para baixo e firma aí teu anjo de guarda. Se não quiser acender vela, então na hora que está tomando banho, você mentaliza energia dourada, como se tivesse uma energia do sol, sabe aquele sol do meio-dia no verão? Então, imagina aquela luz à sua volta te limpando, tá? Faça isso, no primeiro banho você já vai se sentir assim bem mais leve, tá? Isso vai abrir aí para o dinheiro chegar, tá bom? Tá. Um abração, minha amiga, paz profunda. Obrigada. Pois é, gente. Então, de repente, sabe, gente, eu não vou ficar falando para ela fazer consulta de imediato, porque se ela fizesse banho certinho, você já vai abrir esses caminhos dela para isso que ela está precisando ir rápido, né? Porque está precisando com urgência. Quem está aí fechando o caminho dela, né? Então, são diversas entidades, né? São diversas entidades familiares que estão fechando o caminho. Tem um pouco de mentores e guias também que não foram trabalhados, que não se desenvolveram, né, que estão atrapalhando a vida. Então, com esse banho aí vai desenrolar o caminho dela, tá bom? Vibe Mundial, FM, a rádio que muda a sua vida, o Vibe Mundial, FM.